Pitada de Gastronomia, com o East Van Vessel. Nossa, a régua subiu hoje. Para o ambiente, onde é que você está, Vessel? Não, isso é tudo cenário virtual, igual o Oineg. Não, mas como o meu cenário não é virtual, não? Ai, maravilhoso. O Debra, não estou na Bahia, não estou no Sao Ipe. Isso aqui é tudo cenário virtual. Se quiser, já bota um escritório aqui atrás, prédios da Faria Lima. Vocês que mandam, viu? Tudo cenário virtual. Só o churrasco aqui não vai ser virtual, viu? Mas o cenário é virtual, viu? Olha, nós estamos aqui numa... Eu estou nervoso, viu, Debra? Eu tenho que falar para você que eu estou muito nervoso, viu? Por quê? Que nós vamos estrear uma churrasqueira que eu vou te contar uma coisa. Bom, eu só vou te dizer uma coisa. É de aço inox e pesa 1.600 quilos. Imagina só. Quer dizer, é uma coisa espetacular uma churrasqueira que, como as boas churrasqueiras uruguais e argentinas, tem uma fábrica de carvão aqui do lado e aí você coloca a fábrica de brasa, você coloca o carvão aqui, cai lá embaixo, faz a brasa. E a gente vai estrear a churrasqueira com uma das carnes, assim, unânimes, que é um bife de chouriço. Mas o bife de chouriço não no formato tradicional. O bife de chouriço é em formato de tira de bife de chouriço. É mais ou menos isso daqui, ó. Deu para dar uma olhada no jeitão do ouvido? Gente, o que o rádio virou, não? Nossos ouvintes que acompanham pelo YouTube estão vendo. E é tudo cenário virtual. Isso que é um negócio impressionante. Olha lá. É uma casa virtual. Bahia virtual. Churrasqueira virtual. Bronzeado. Esse bronzeado virtual também aí, que você está bem bronzeado. Então, o bife de chouriço, em formato de bife de tira, ele tem uma coisa que é única. Você corta, depois de assado, e todas as fatias ficam iguais. Então, é muito bonito, porque, para quem está nos vendo, ele tem uma... Opa, deixa eu acertar o foco aqui. Isso. Ele tem uma largura e tem uma altura. E toda vez que você corta essa carne com a faca na vertical, depois de bem temperada, com sal grosso, uma pimentinha, com a faca sempre na vertical, você corta fatias exatamente iguais para todos. Então, não vai ter aquela questão de que o meu ficou mais bonito que o seu, o meu ficou menor ou maior do que o seu. Então, as fatias do bife de chouriço, principalmente nesse formato de tira, que é uma peça comprida, você vai cortando e todo mundo fica aquela fatia que tem uma gordurinha do lado, que eu digo para não comer, mas o pessoal não me obedece de jeito nenhum. Então, tosta de um lado, tosta de outro, coloca a carne de pé para poder tostar bem a gordura, que aí fica mais irresistível ainda, e corta em fatias de um dedo de espessura. E aí você corta e você serve aquelas fatias lindas. Para alguns é um aperitivo, para outros é prato principal, depende do número de fatias. Se você for comer três ou quatro, é uma entradinha, um petisco. Agora, se for comer uns dez ou quinze, ninguém faz mais nada depois disso. Para os nossos ouvintes que não estão vendo, a gente vai descrever a imagem. O vessel está bronzeado, de óculos escuros aqui, tem um céu azul atrás dele, várias árvores, umas palmeiras aí, uma churrasqueira que ele já descreveu aqui no início, né, gigantesca, e mostrou a carne. Tem quantos centímetros essa carne aí, hein, vessel? Olha, está com uns quatro centímetros de altura, mais ou menos. A carne cortada mais grosso tem uma grande vantagem. Você consegue tostar bem por fora e deixar mal passado ou ao ponto no meio. O bife de chouriço, em especial, ele fica melhor mal passado do que ao ponto e bem passado ele fica seco. Então, bife antes mal passado, mas bem tostado por fora, poucas pessoas resistem, pelo menos aqui na Bahia, viu? O Eneg, você está vendo isso ou você perdeu as palavras até com tanta ostentação do vessel? É, acho que o Eneg perdeu as palavras, é, perdeu a conexão. Não, ele se ofendeu com alguma coisa, Débora, ele se ofendeu. Você falou que o cenário dele era virtual, acho que ele foi embora, mas a gente vai restabelecer a conexão com o Eduardo Eneg. Vessel, aproveita aí, passa bastante protetor aí e a gente volta a conversar. Bom, eu já vou te desejar Feliz Natal, porque a gente vai começar a nossa escala de fim de ano. Então, só converso com você no retorno. Vessel, um bom Natal para você, um grande beijo, bom fim de semana. Para você também, Débora, um beijo grande, bom Natal, bom Ano Novo e 2021, com certeza melhor que 2020. Bom Natal para você, um bom Natal para você.